Salve, salve rapaziada, seja todos bem-vindos. E galera, acabou de sair aqui mais um código pra vocês. Então bora aqui reivindicar esse código. E esse código é pra todas as patentes, então qualquer pessoa aí que é acima de nível bronze consegue reivindicar. Então vamos reivindicar aqui o código que esse tá na tela, D4P2D4, beleza? Vamos digitar aqui, já bora reivindicar e vamos ver que vamos ganhar. Aí já fala qual que é o nome do bônus, tá aí o bônus depósito. Então vamos reivindicar aqui, vamos ver. Qual que vai ser esse bônus depósito. Então tá aí galerinha, 50% de depósito bônus. E galera, liberou aqui já esse giro de ar aqui que tava travando. Vamos tentar entrar no jogo aqui, vamos ver se vai rodar. Então você que já reivindicou o último código aí e ganhou as rodadas grátis, já liberou aí as rodadas porque tava travando, né? E pelo jeito aqui tá travando ainda, não tá entrando no jogo. Parece como liberou agora, um bocado de gente deve tá jogando. E o servidor ficou pesado. Então aqui não vai abrir galerinha, então já vou deixar aqui o código pra você tá reivindicando. E qualquer momento aqui pode tá liberando essas rodadas aí pra gente tá girando. Então muito obrigado por assistir até aqui. Tamo junto. Fui e é nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.